Oi gente, que é a Lara e hoje eu vim fazer um vídeo tão inspirado aqui no canal, que é sobre o meu intercâmbio. Não liguem para a Bela aqui, meio da olhinha, vou botar na minha cama, mas voltando ao assunto. Para quem me acompanha aqui no canal e no Instagram, sabe que eu fiz o intercâmbio de um mês para o Canadá, no começo desse ano, foi em janeiro, e vocês me pediram muito para falar sobre valores, sobre o curso que eu fiz, sobre como foi minha experiência, então eu vou falar tudo nesse vídeo. Vou começar explicando como é que foi o processo de fechar esse intercâmbio. Minha vida toda, meu maior sonho foi fazer intercâmbio, porque eu tinha muita vontade de morar no exterior, tinha, mas assim, eu sempre quis muito fazer intercâmbio e ter essa experiência de viver em outro país, viver sozinha, sabe? E eu queria fazer um intercâmbio de inglês, porque eu fiz cinco anos e meio de curso de inglês, e eu queria muito praticar, sabe? Porque eu acho que fazer o curso no Brasil é uma coisa, mas você viver em inglês é outra coisa. Então eu queria muito, e eu queria muito para o Canadá, porque eu sou apaixonada pelo frio, e eu queria muito conhecer a cultura de lá, sabe? Então, assim, eu já tinha em mente que eu ia fazer intercâmbio para o Canadá de inglês. A minha ideia era fazer no começo da faculdade, eu estou me formando esse ano, só que por conta da pandemia, tudo isso foi atrasando. E além de tudo, para o Canadá ele exige visto canadense ou visto americano. Eu tinha visto americano, porém ele estava vencido, e eu só consegui renovar em novembro do ano passado. Quando eu renovei meu visto, que foi assim, tipo, 20 de novembro, eu disse para minha mãe, tipo, agora é a hora, eu preciso fazer meu intercâmbio antes de eu me formar para poder saber se eu realmente quero morar fora do país ou não. Então, começo de dezembro, eu comecei a correr atrás do intercâmbio, eu falei com três agências, eu pedi orçamento para Toronto, Vancouver e Nova York também. E acabou que Nova York ficaria muito caro e não valeria a pena. Vancouver, eu não me interessei tanto pela cidade, então eu fui para Toronto, eu acabei fechando com uma agência aqui na minha cidade, que é a Travelmates, porque eu gostei muito do atendimento e, assim, gostei deles, o valor estava bom, o valor estava tudo muito próximo um do outro, mas então eu deixei fechar com eles. E o que eu fechei foi acomodação estudantil, porque eu não queria ficar em casa de família, então eu fechei um mês de acomodação estudantil em quarto duplo. Quarto não, era tipo um apartamentinho, assim, que tinha dois quartos, um banheiro e uma cozinha, mas eu tinha um roommate, né, então isso. Aí eu fiz curso de Business English avançado, porque eu já era fluente, então fui para a turma mais avançada. E também eu acho que tinha seguro e essas coisas. E no total, se eu não me engano, essa parte custou R$14.000. E foi mais caro, porque eu fechei, assim, um mês antes do intercâmbio, né, gente? Eu fui dia 13 de janeiro e eu fechei, assim, 10 de dezembro. Então, se vocês querem antes do intercâmbio, eu recomendo fechar com, no mínimo, uns seis meses de antecedência, assim, um ano é melhor. Mas, realmente, eu precisava fazer em janeiro, então foi nisso. Agora, sobre o intercâmbio em si, né? Já na ida, eu tive um perrengue chique, um perrengue chique que me deixou muito triste, mas, na ida, a companhia a área perdeu minhas duas malas. Perderam, não, eles mandaram para o lugar errado minhas duas malas. Então, nos três primeiros dias, eu fiquei sem mala. Eu tive que comprar roupa, mas, pelo menos, eles acharam que eu consegui buscar no aeroporto as malas e depois deu tudo certo. Mas, você tem que sempre estar preparado para esse tipo de coisa acontecer, sabe? Porque, assim, eu fiquei bem desesperada. Eu estava sozinha em um país que eu não conhecia. Eu não estou acostumada a ficar sozinha. Aqui na minha cidade, eu estou sempre com meus pais. Meus pais são os meus melhores amigos. Eu estou sempre com eles ou com amigas. Eu não fico muito sozinha, sabe? Então, assim, foi um perrengue triste. Eu chorei bastante. Mas, tudo bem, passou. E, depois disso, eu tive quatro semanas de curso de inglês. E era de segunda a sexta, no período da manhã. Começava às oito e meia. Oito e meia é isso. E até uma da tarde, se eu não me engano. Acho que era uma da tarde, meio dia e meia, depois do dia do dia. Ah, e como eu disse, era um curso de business English, que era um inglês, assim, focado em business, em administração, em empresa. Então, eu gostei bastante, porque a gente não ficou aprendendo o verbo to be e essas coisas, sabe? A gente ficou vendo, tipo, marketing, economia, lei, sobre o direito, sobre tudo que envolve business mesmo. Então, assim, eu gostei bastante. Sobre quanto que eu levei de dinheiro, que também vocês perguntam muito, eu levei três mil dólares. Eu pensei em cem dólares por dia, né? Como eu ia ficar trinta dias. E foi o que eu calculei. Eu, quando eu tava lá, eu comi basicamente só fast food, mas é porque eu sou muito chata pra comer. E eu gosto de fast food, assim, sabe? Então, não foi uma coisa ruim pra mim. Eu gastava, em média, uns sete ou oito dólares no café da manhã. Às vezes mais, às vezes menos. De almoço, eu gastava uns entre dez, quinze dólares, às vezes vinte. E de jantar, normalmente, a mesma coisa, uns quinze dólares, assim, porque eu comia todas as refeições fora. Tinha cozinha no meu apartamento, mas eu não tava afim de cozinhar. Pensei, eu vou ficar só um mês aqui, então eu vou comer tudo fora mesmo. E no final, eu gastei mais ou menos, assim, talvez uns mil e quinhentos de alimentação, assim. Eu gastei bem menos do que eu tava planejando. Sobre compras, eu não fiz muitas compras lá, porque, assim, não tinha tanta coisa que me interessou, que valia a pena. Eu fiz uma compra cara, que eu comprei o AirPods Max, que custou, tipo, 800 dólares. Então, pra isso já foi 800 dólares. E eu comprei, tipo, casaco, calça, coisas assim, básicas. Mas, no total, então eu levei e gastei três mil. Sobrou um pouco, mas, tipo, sobrou cem dólares, assim, que eu fui gastando no aeroporto, sabe? Mas, então, três mil dólares. Se você quer comer bem, você vai gastar mais em alimentação. Porque eu percebi que a alimentação saudável lá era muito cara. Era, tipo, assim, 30 dólares pra você comer uma coisa saudável. E se você converter, vai ficar muito caro. Eu paguei, se eu não me engano, foi 4 reais, 4,10, 4,20 no dólar canadense. Eu levei 2 mil dólares em espécie, em nota, e mil dólares em cartão de débito. Eu prefiro não gastar no cartão de crédito por conta de taxa e tudo isso. Então, eu levei no cartão de débito, mas eu levei também o cartão de crédito pra emergências, que eu usei, tipo, uma vez. Sobre o transporte. O transporte público de lá funciona muito bem, na minha opinião. Assim, muito bom. Eu nunca tinha nada de transporte público no Brasil. E eu consegui me virar super de boas lá. Claro que no primeiro dia foi mais difícil, porque eu não sabia como funcionava. Mas, se você coloca no mapa do seu celular, se você tem iPhone e usa o Maps, ele te diz certinho qual ônibus pegar, qual metrô pegar, qual linha. Sim, muito bom. E se você vai passar mais de um mês lá, e você chega no começo do mês, antes do dia 10, se eu não me engano, você consegue pagar 150 dólares por um cartão de transporte pro mês inteiro. Infelizmente, eu cheguei dia 13, dia 14, na verdade. Então, eu já não conseguia comprar. E eu pagava, assim, se eu não me engano, era tipo 3 dólares por passagem. E você podia fazer troca em 2 horas. Então, por exemplo, eu pegava ônibus, streetcar e metrô de manhã. E eu pagava só uma tarifa pra usar os 3, porque por 2 horas você podia usar a mesma passagem, sabe? Mas, assim, de transporte eu devo ter gasto uns 300 dólares, 250 por aí. De passagem de avião, eu acho que foi uma das coisas mais caras, porque, como eu disse, eu comprei em cima da hora, né? Então, passagem de avião em cima da hora é muito caro. Eu fui por Curitiba, e a Curitiba eu sou de Joinville, né? Então, Curitiba, São Paulo, São Paulo, Atlanta, Atlanta, Toronto. Eu paguei, se eu não me engano, foi 7 mil reais em torno disso, com duas malas despachadas. E na volta, eu voltei por Nova York, porque eu passei uma semana lá. Aí eu paguei 1.200 a passagem de Toronto, Nova York. E, se eu não me engano, foi 5 mil de Nova York e Curitiba. Então, assim, passagem aérea foi muito caro. Mas agora, como foi a experiência do intercâmbio em si, e o que isso mudou na minha vida? A experiência, assim, foi incrível. Eu conheci pessoas incríveis lá, foi muito bom mesmo. Eu percebi que eu realmente amo frio, assim. A neve era linda, eu amava aquele frio. Eu não senti falta do calor. Porém, eu senti muita, muita falta da minha família, dos meus pais, dos meus cachorros. E eu percebi que eu não conseguia morar no exterior, sabe? Não por não gostar, mas porque, tipo, a minha vida aqui é tão boa. E eu sinto falta das pessoas próximas, sabe? Então, isso já acabou com o meu plano de vida de fazer mestrado no exterior, porque acabou com a minha vontade. Além disso, eu me interessei tanto pelo curso de business, essa parte, que eu tô pensando em fazer uma segunda graduação. Eu não vou falar ainda aqui do quê, porque eu tô pensando, eu não quero divulgar antes de eu ter certeza. Mas talvez, ou na metade desse ano, que eu tô quase me formando, que eu vou ter só estágio. Ou, mas no ano que vem, eu começo uma segunda graduação. Então, vamos ver, né? Se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu só digo faça, assim, é uma experiência incrível, que muda muito a sua vida, assim. Te mostra como é viver sozinho em um país que você não conhece, com pessoas que você não conhece, cultura diferente, assim, recomendo muito. Toronto foi um lugar muito legal, eu me senti muito segura lá. Porém, tinha muito morador de rua, isso é uma coisa que as pessoas não costumam falar, pelo menos nunca tinham ouvido falar, de como tem morador de rua em Toronto. E tava tendo muitos casos no transporte público de violência, só que isso é uma coisa que tava acontecendo quando eu tava lá. Eu não sei como tá agora, mas, assim, no geral, eu me sentia segura de andar sozinha à noite, eu me sentia segura de, por exemplo, eu tava em uma parte da cidade que era mais afastada de Toronto, eu pegava até a última linha, o metrô, e ainda o ônibus. Então, era bem afastada, assim, do centro de Toronto, mas eu me sentia muito segura lá, mesmo que não tivesse ninguém na rua. E aqui no Brasil, eu nunca consegui andar sozinha daquele jeito, sabe, eu tenho, assim, muito medo. Então, uma questão de segurança, assim, eu achei muito legal. Ah, e sobre a escola, eu acho que eu não falei o nome, mas é Ailek, vou deixar aqui na tela. E eu acho que eu falei tudo, tem muita coisa de intercâmbio, se vocês quiserem ver os meus destaques no Instagram, tá tudo salvo lá, salvei tudo, se não me engano, tem três destaques no intercâmbio. Mas, é isso, realmente, eu acho que vale muito, muito a pena. No total, convertendo os dólares canadenses, vocês perguntaram quanto que eu gastei. Eu não sou muito fã de falar de dinheiro, mas como vocês perguntaram, foi em torno de 40 mil reais por todo, por esse mês. Mas, realmente, ficou caro por eu comprar em cima da hora. Então, comprem antes, não façam igual eu e comprem um mês de antecedência, né. Porque tem visto, tem muita coisa pra fazer. Porque eu, com meu visto americano, eu só tive que pedir uma autorização eletrônica pra entrar no Canadá, que aí eu pedi pela internet, foi tipo 20 dólares canadenses. E eles emitem na hora, e você pode usar por, se não me engano, oito anos. E você pode usar essa autorização se você for ficar um ou três meses, né. Eu não me lembro certinho, tenho que pesquisar. Mas, se você tem visto americano, vale a pena. E se você não tem, você vai ter que fazer o visto canadense, ou de turismo, ou de estudante, dependendo do curso que você fizer. Mas, assim, tem bastante coisa. E eu recomendo também contratar uma agência de intercâmbio, igual eu fiz. Porque eles fazem tudo pra você. Você só vai. Você paga e vai, sabe. E tem experiência. Então, assim, vale muito a pena. Mas é isso. Se vocês terem alguma dúvida específica, deixem nos comentários, que eu vou tentar responder. Mas, muito obrigada por assistir. E até a próxima.